Pando, pando, pando I got broads in Atlanta Just a Doli in the family Credit cards in the scammers Hittin' the licks in the family Oh muchacho Santa madre de Dios Essa mine é o pai Oh my God Onde dessa banda Tanto quanto o meu flow Ela disse que Puxa, cance, cross and rock and roll Pode lembrar de mim Mas nunca saberá quem eu sou É o pai, essa mina 40 é bambina Brum, brum, sou pra acelerar É o hype, M no beat, é pesado demais Cinco play, acabando com o seu flash Flanco, a parada, não tem chance pra repaz Ela quer agora e pede pra não parar mais Toda congelada que ceminha os sete eyes Vai, vai, hoje eu sou fai Te apresento em prática a definição de pai Pode me chamar de senpai Eu te pego até de manhã Hei do trap, make a flex Hei da Ricky Ram, yeah Hei da ganga star, bitch Make a trap star, hit Eu vou te buscar E te levar pra Paris Distante, mas posso te alcançar Hoje eu sou o alvo e você não pode negar Ômega, ômega, essa noite vai ruivar É o pai, essa mina Caliente, bambina Quando desce a batida, tanto quanto o meu flow Ela disse que Lute os gás e rosa e work and roll Vai lembrar de mim Mas nunca saberá quem eu sou É o pai, essa mina Caliente, bambina Quando desce a batida, tanto quanto o meu flow Ela disse que Lute os gás e rosa e work and roll Vai lembrar de mim Mas nunca saberá quem eu sou É o pai, essa mina Caliente, bambina Apegue essa dança, lavando seu não cansa e rebola no salão demais Birra de criança, de ranço não para, sua fogueta tapa demais Tapa é demais, nunca vai ser tapa demais Ela sabe que eu sou capaz Eu posso mais Te fui te levar pra Dubai Ou tropa na batida, falando, gritando Bitidão, batativa, pitidão Leva tempo, por exemplo, sabe o que te dão Eu me acostumei com não Hoje tô guardando aquilo que plateia de visão Multiplica minha ambição Hoje se preocupa não Lida da cadeia que acaba com a plateia Hoje você vai comer na minha mão Movimento, alguém Sem tempo pra kawaii Tão hentai, party boy Me chamar de senpai Dança a mina na batida No pique ou power Ameaça indo embora Mas sei que não vai Eu me demérico Vai ser flow sintético Vou pra Cancun, não é mérito Mas não é bojo disso Pro, é Mario Então vai dizer Que o VMC é o rei do trap Isso é conhecer O meu lado é nerd Com esse zero Quando desce a batida Tá doado o meu clã Ela disse que Curte uns gás e rás e rock em rock Vai lembrar de mim Mas nunca saberá quem eu sou É o pai, essa mina A cadeia de bombina Quando desce a batida Tá doado o meu clã Ela disse que Curte uns gás e rás e rock em rock Vai lembrar de mim Mas nunca saberá quem eu sou É o pai, essa mina Caliente, bombina I'm a fiesta Oh, muchacho Essa mina é o pai